O jogo é uma decoração diferente, né? Você sabe, né, Marcelo e Mostro, que hoje, se o Brasil perder, eles voltam pra cá. Ou seja, a Copa começa hoje. Perdeu é casa, é tchau. Se perdeu, volta pra cá, entendeu? Então, bora fazer pelo menos um... Pelo menos um pra dizer fez e foi bom. Marcelo, olha, um dos assuntos mais comentados nesses últimos dias, né, de ontem pra cá, de ontem até ontem, foi a saída da doutora Deolane da Fazenda, que a gente tava até deixando de lado de falar sobre esse reality, mas, assim, impossível não falar. O que acontece? A Deolane vem sendo aí a grande vilã dessa edição da Fazenda, né? Que diante, vamos falar a verdade, era só ladeira abaixo, né? E aí o que aconteceu? A Babi, ela ganhou uma prova e participou da roça falsa. Só que ninguém sabia. Daí quando a Babi voltou pra Fazenda, a cara do povo foi no chão. O que acontece? As irmãs da Deolane se reuniram na porta da Fazenda pra comunicar a ela que a mãe dela estava na UTI. E aí tentaram, a todo custo, falar com a produção do programa. E até então a produção da Fazenda não liberou pra que desse essa informação a Deolane. Disseram que ia entrar com processo e tal. A Record disse, ok, bora chamar a Deolane e bora contar isso pra ela. Chamaram a Deolane, contaram, e aí ela resolveu deixar o programa. Só que aqui fora o pessoal tá dizendo, Marcele, que isso é tudo, digamos, um truque. Porque elas já estavam sabendo que ia ser eliminada, ela não ia vencer. Ninguém ia brincar com uma história dessa não, minha gente. Isso é muito sério. E aí a gente tem imagem, Marcele. Brincar com a saúde da mãe. A gente tem imagem do momento que as irmãs da Deolane convocou os fãs pra ir pra porta lá do Itapecerica da Serra que fala, né? Mostra aí, ó, os fãs todos, todos na frente ali da Fazenda. Pode soltar, ó. E chamando o nome de Deolane, chamando o nome de Deolane. Disse que lá de dentro do quarto onde os peões, né, dormem, se ouvia os gritos, Marcele. Então o pessoal da Fazenda teve que colocar um sonzinho mais alto pra que, né? Abafar. Abafar-se a história. E aí não deu outra. Babado. E aí, ó, ficou dizendo até que as irmãs de Deolane iam pagar a ex-mulheira. Pra essas pessoas que estavam gritando, é? Pois, chamaram os fãs e vieram. E não pagaram nada. Até agora, nada, viu? Só que aí, amiga, o que acontece? Tem até imagem também, né, da Deolane já abraçando a mãe, ó, aí lá no hospital. Ou seja, não é mentira, minha gente. Não é mentira. Mas o que acontece? Fizeram uma live, né, tava rolando uma live, o pessoal comentando que a mãe de Deolane estava muito ativa nas redes sociais. E o que acontece aí foi um pico de estresse. Ela muito preocupada com a filha, todo esse barraco rolando dentro da fazenda. E sim, a gente acredita que a mãe meio que veio a passar mal, né? Muito estressada, muito preocupada. Só que, de cedo que ela tava na UTI, enfim, fazendo o que, Nessica? Publi. Publi. Diretamente da UTI, gente, aí, enfim. O que acontece? Depois da saída de Deolane, abalou as estruturas lá dentro, né? A moranguinho, a pétala, tá todo mundo assim. Já tá rolando até também babado que a família da pétala quer tirar ela. Ai, já é muita baixaria, viu? Menina, o que, Marcele? Vamos lavar a roupa, minha gente. Eu tô passada aí. Eu torço pela Babi, viu? Que ela é pra Quinta, eu também já fui pra Quinta, você sabe, né, amigo da Xuxa? Então eu torço por ela. Vai, Babi, agora vai que é tua, viu? Me deixe, viu, minha gente? Olha, vamos procurar o que fazer que é melhor. Sábado, gente, eu fui curtir o show de Saulo Ferreira.